Não levei mal, eu tô gozando muito né, gozando, gozando assim, não, tô gostar muito. Você provavelmente conhece o Peter do canal Ei Nerd e também o do Peter aqui, certo? Bom, o Peter postou um vídeo há dois anos atrás, quase três se eu não me engano, onde ele faz um react de uma cena de Dragon Ball Super que tem a dublagem em português de Portugal. E nesse vídeo, o Peter, ele racha o bico com a dublagem em portuguesa, porque pra gente é muito engraçado. Muito engraçado os trejeitos, a forma como falam, o sotaque e tudo mais, é muito engraçado. Não tem jeito, isso ninguém vai mudar, tá ligado? Então, segue um trechinho aí pra vocês verem do que eu tô falando. Cara, eu tô tentando não rir, isso é muito difícil, cara! Até, até o... Ah, cara, isso é sacanagem, cara! Não é possível! Mas eu não sabia que em português falava 80. Não, cara, Marcel, tu sacanou, tu botou outra voz aqui. Isso não é feito pro fã, cara? Então, na época, segundo o Peter, ele deixou... O Peter tem uns prints, inclusive. O dublador deixou alguns comentários bem positivos em relação ao vídeo. Diz que foi muito da hora, que queria que ele apresentasse novas coisas e tal. Que queria apresentar novas coisas ao Peter e tudo mais. Então, aparentemente, aprovou o vídeo. Tudo certinho, tudo de boa. Curtiu o vídeo? Eis que, dois anos depois, quase três anos depois, em 2020, o dublador João Loy fez um vídeo resposta ao vídeo do Peter. Que foi esse vídeo aqui. Bom, eu vou vos falar das melhores dublagens do mundo, que são as portuguesas do mundo e, quiçá, da Europa e do Ardor. Bem, eu não conheço nem as da Europa nem do mundo inteiro, mas como é que eu posso estar a dizer que a portuguesa é a melhor? Eu sou baba-ovo da dublagem nacional brasileira. Eu acho uma das melhores dublagens do mundo. Ai, parece o Peter aqui, lá do Brasil, que também diz que as melhores dublagens são as do Brasil. São melhores que todo mundo. Só que não ouviu as do outro mundo. Então, esse vídeo chegou até o Peter. As pessoas começaram a pedir para o Peter fazer uma resposta. O Peter fala sobre o caso. E como não é o suficiente falar só no Twitter, porque as pessoas ainda vão continuar falando, pedindo para o Peter fazer uma resposta, ele fez um vídeo no canal Peter aqui, respondendo ao João Loy. Foi esse vídeo aqui, segue um trecho. O João Loy, né, o João Loy, desculpa se eu estiver falando o nome dele errado. Ele fez um vídeo-resposta para mim, a qual eu ainda não entendi direito. Eu não consigo dizer para vocês se ele estava sendo sarcástico ou querendo realmente... Bom, enfim, não sei. Ele fez algumas piadas lá. Parecia implicância, né? A princípio parecia implicância. Mas eu ainda não ouvi o que ele tem a dizer sobre isso. Enfim, eu não estou aqui para julgar ele especificamente. Eu estou simplesmente para responder a todo mundo que queria a minha posição contra a relação a isso. Mas a resposta que ele fez, se a gente deixar de lado que não foi sarcasmo e ironia, tá bom? Porque eu ainda tenho a esperança que o João Loy tenha feito isso na brincadeira, porque eu não conheço o trabalho dele, mas pelo que eu vejo, pelo que eu vi em alguns comentários, ele é uma pessoa assim, brincalhona, sarcástica, como eu sou. Então ele fez esse vídeo. Mas não sei. Então, enfim, vou imaginar que ele não tenha sido sarcástico, não tenha sido ironia dele. Se não foi, aí eu acho que ele foi infeliz em algumas coisas que ele falou lá. Então a situação atual é essa. O vídeo do E-Nerd de dois anos atrás rindo e debochando muito da dublagem, né? Porque é de fato muito engraçado. Dando todas as ressalvas que não quer em nenhum momento ofender os portugueses. E nós temos, o dublador curtiu na época, achou da hora o vídeo. Dois anos depois, então, nós temos um vídeo-resposta do João Loy, que é o dublador, né? Que ele fez um vídeo ali meio humorístico, mas que farpando bastante ali os BRs e a forma como a gente fala. E também a dublagem brasileira, tudo em forma de piada. Então, o Peter foi e fez a resposta. A atual situação, o João Loy tá recebendo muito hate, muito dislike e é isso. Bom, agora vamos lá pra minha opinião sobre isso. Cara, a dublagem BR é sim uma das melhores do mundo, coisa que o João Loy debochou quanto a isso, certo? É sim, cara, querendo ou não, não precisa se conhecer todas as dublagens do mundo para saber que a BR é uma das melhores do mundo, sim. Um dos dubladores brasileiros, o Wendell, por exemplo, é reconhecido internacionalmente pela sua voz, né? Pela sua dublagem impecável, como diretor de dublagem também. E eu me pergunto quantas referências o João Loy fez a sexo naquele vídeo que ele fez de resposta. Sério, eu perdi as contas quantas, velho. Olá! O meu nome é Peter, aqui. Não, como é que é Peter? Não, levei mal. Eu tô gozando muito, né? Gozando, gozando, assim... Não, tô gostando muito. Mijando, curtindo, transando. Depois ele, no meio das piadas ali, ele argumenta também usando a voz fina do Freezer, né? Usando a original versus a dublagem. Então ele pega a voz fina do Freezer na dublagem japonesa, que é a original, que o Freezer tem uma voz fina realmente. Aí ele mostra a dublagem americana, que também fez uma voz fina. Depois ele mostra a portuguesa também. E tem mais uma, se não me engano, que eu esqueci. E aí, sim, ele vem com a voz do Brasil, que deixou a voz do Freezer mais grossa, certo? Porque o Peter falou isso, né? Que a voz do Freezer é mais grossa e na português de Portugal tá mais fininha e tudo mais. Então ele usou esse argumento aí. Eu acho que isso um pouco importa, tá ligado? Apesar de eu preferir sempre a dublagem japonesa, eu não vejo, não vi nenhum tipo de problema deixar a voz do Freezer grossa. Aliás, ficou até legal. Deu um tom mais sério ali pro Freezer. Então não vejo nenhum tipo de problema, não entendi, sinceramente, o ponto da argumentação. Na verdade, o ponto foi. Fizemos igual ao original, né? Aí depois, mais um pouquinho de referência a sexo no vídeo dele, né? Por algum motivo. Tô gozando muito, né? Gozando! E aí vamos para o próximo argumento dele, né? Que a gente usa muito gerúndio. O brasileiro usa muito gerúndio, né? Caindo, subindo, pulando. Aí ele fala que isso é coisa de século passado. Aí eu fico me perguntando, mano, por que responder só agora, sabe? Por quê? Qual foi o motivo? Atenção? Não sei, tá ligado? Olha o tempo, velho, tá ligado? Não faz nenhum sentido ele vir com esse vídeo irônico só agora, sabe? A gente chega na descrição do vídeo dele, que é a seguinte. Vamos ler aqui junto, que é pra ser justo aqui, né? Vamos lá. O príncipe vem por este meio restaurar a honra do reino de Portugal. Antes de zoar, entre aspas, não esqueça que tem jogo de volta. Um abraço do Vegeta. Edith. Como as pessoas têm dificuldade em perceber ironia barra humor, desafio-vos a pesquisar um comentário que deixei no vídeo do Peter há dois anos. Aqui ele admite que o vídeo é completamente humor, certo? Ironia. Só que, cara, não sei se as pessoas têm dificuldade em perceber, cara. Aqui realmente tá muito ruim o humor do vídeo. O meu nome é Peter aqui. Então eu cheguei à conclusão que o vídeo foi sim humorístico, não tem como negar isso, mas a mensagem foi séria. Quando você argumenta muito em uma piada, ela perde o sentido, cara. Sabe? Ela deixa de ser uma piada e vira uma argumentação, sabe? Não faz sentido você argumentar em um vídeo irônico, em um vídeo de piada, sabe? Ela meio que perde o sentido. Se é só uma piada, você não precisa tentar provar um ponto, sabe? Então é por isso que a galera tá caindo, matando em cima, sabe? E só pra deixar claro, cara, o meu canal está aberto aos dois. Se vocês quiserem resolver essa treta em público, né? Para o público. Treta entre aspas, né? Se vocês quiserem resolver isso ao público, cara, o meu canal está aberto aqui. Se vocês quiserem entrar em Macau e conversarem aqui pro pessoal da internet, vou deixar meu canal aberto aqui. Sintam bem-vindos. Não vou ficar puxando nenhum partido, vou deixar vocês se acertarem. Caso queiram, obviamente. O meu Instagram e meu Twitter estão abertos aí. Caso queiram, é só entrar em contato. Que a gente agiliza essa cal aí entre os dois. Eu acho que seria muito benéfico, tanto para o público português, que ficou do lado do João Loy, e claro, o público brasileiro que tá com o Ei Nerd, que tá com o Peter. Muita gente tá achando o seu vídeo muito desrespeitoso, xenofóbico, por causa dos motivos que eu falei. Foi um vídeo humorístico, mas a mensagem, a galera sentiu que foi séria, sabe? Porque você argumentou muito, você tentou provar seu ponto, sabe? Por vários motivos, cara. Então, caso você quisesse acertar até com os próprios brasileiros também, o Peter no vídeo resposta dele já, mano, pediu um milhão de desculpas, se foi ofensivo. Eu acho... Se você é português, cara, e você se ofendeu com aquele vídeo do Peter, eu acho você um pouco mimizento, sinceramente, porque é engraçado pra gente, cara. Como algumas gírias que a gente fala aqui, seja engraçado pra você, e deve ser, porque a gente fala muita gíria, e fala um português errado algumas das vezes, então deve ser engraçado, sabe? Então eu acho um pouco de mimimi se você se sentir ofendidinho com aquele react do Peter. E eu tenho más notícias pra você, cara. A maioria dos brasileiros ri da dublagem de Portugal, porque não faz parte da nossa cultura esse tipo de sotaque, esse tipo de tom de voz, sabe? Então soa engraçado pra maioria dos brasileiros, 98%, sabe? Então não tem motivo, cara, sabe? Assim como deve... Mano, é isso, sabe? É isso, não tem porquê. Falando agora com o público. Então acho que essa é a minha opinião sobre o assunto, cara. Eu espero que eu tenha explicado tudo direitinho pra vocês. Se você chegou aqui de paraquedas no canal, se inscreve no canal, mano. Eu sempre faço esses vídeos aí, dando minha opinião sobre algum assunto, que tá rolando aí na internet, explicando pra vocês. Se inscreve aí pra você não perder nenhum vídeo. Ativa o sino, que é muito importante. E claro, deixa o like aí pra ajudar na divulgação do vídeo. Vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos. E até a próxima. Falou.